Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transformação em todos os níveis, assim, não só a transformação da cidade física, como das relações sociais, como transformação na vida de cada um daqueles personagens. O filme começa com duas crianças que, de repente, aparecem na porta da casa de uma mulher em Ipanema e a única coisa que elas sabem é que a mãe disse que ela ia ali e já voltava e elas têm que ficar ali esperando. E aí o encontro desses dois mundos, essas crianças e a vida dessa mulher, onde também estão acontecendo várias coisas, vai mudar a vida deles todos para sempre. Mesmo essas obras e toda essa confusão da cidade que a gente vê no filme, ao mesmo tempo que elas são reais, que a gente sabe que elas existem, elas também são um pouco a paisagem interna dos personagens. O jeito que eu trabalho, o jeito que eu fumei, assim, eu nunca fecho a rua. Eu gosto de interagir com o que está acontecendo. Então, tem algumas histórias engraçadas. Por exemplo, a gente colocou um ponto de ônibus cenográfico para fazer uma cena. E aí, cinco minutos que eu fui ali, os ônibus começaram a parar no nosso ponto, as pessoas desciam, pessoas pegaram ônibus no nosso ponto. Ele foi absorvido pela cidade em cinco minutos. A gente até falou, e eu acho que vai ter gente reclamando quando a gente tirar esse ponto.